Mas me liga depois que eu tô ocupando o que tem uma cachorra Não tem pão Ligando x que é um adealto do caralho Quem vem do Recife Quem vem do Recife Vai anotando bar Ela foi lá no Bomberense Gostar dos favelas do nosso becado Disse o ei, vou arrastar com o meu bar O avião já tá ligando Já tô quase gozando, espera aí Atende bem Mas me liga depois que eu tô ocupando o que tem uma cachorra Rebolando pra caralho Ficando pra caralho Me liga depois que eu tô ocupando o que tem uma cachorra Rebolando pra caralho Ficando pra caralho Ficando pra caralho Ficando pra caralho Me liga depois que eu tô ocupando o que tem uma cachorra Rebolando pra caralho Ficando pra caralho Me liga depois que eu tô ocupando o que tem uma cachorra Rebolando pra caralho Ela foi lá no Bomberense Gostar dos favelados Nos pecados disse o Evo O avião já tá ligando Já tô quase gozando, espera aí Mas me liga depois que eu tô ocupado Que tem uma cachorra Rebolando pra caralho Me liga depois que eu tô ocupado Que tem uma cachorra aqui de quatro Rebolando pra caralho Rebolando pra caralho Rebolando pra caralho Me liga depois que eu tô ocupado Que tem uma cachorra aqui de quatro Aqui de quatro, aqui de quatro, aqui de quatro Rebolando pra caralho Rebolando pra caralho Me liga depois que eu tô ocupado Que tem uma cachorra aqui de quatro, aqui de quatro Rebolando pra caralho Mas me liga depois que eu tô ocupando, que tem uma caixa de horroga de que gosta Mas me liga depois que eu tô ocupando, que tem uma caixa de horroga de que gosta Mais uma que explodiu Deve do Recife Anota a placa que é ser rir E o chiquete Acordou De camisa de time, de cima e na fauna É disso que elas gostam, desperta o coração grande Viaja nos maloca, decorre de brinquedo Os caras de Recife é quem bota gostosinho Vou passar a cabezinha na chaveira do miniatão Mas antes vou avisar De botar, de botar, de botar, de botar Vou colocar, vou colocar, vou colocar Vou fazer ser minha pedreira, vou colocar, vou colocar Vou fazer ser minha pedreira, vou colocar, vou colocar Vou fazer ser minha pedreira, vou colocar, vou colocar Kevin no beat A anota a placa que é ser rir De camisa, de time, de suí na favela É disso que elas gostam, desperta o coração delas Viajar nos maloca, decorre de brinquedo Buscada de Recife, é quem bota gostosinho Vou passar a cabecinha na celebraquinha dela Mas já te vou avisar Que eu não tô em velho, não De botar, de botar, de botar, de botar 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 De botar, de botar strategia dela Se o way do céu é quem bota De botar, de botar, de botar De botar, de botar, de botar ımızla Mais uma que implodiu Seja fada Que vem do Recife Anota a placa que é ser raça Ela é insultada Ela é ser maluca Enquanto ela me xinga Ele bate na minha bunda Você é bipolar demais Vou rasgar do Iceway Vai pra casa do cara Cheia de história Agora chora, chora, chora Se trata a garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou 12 mortos Eu tava de boa Cheia de histórias Agora chora, chora, chora Se trata a garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou 12 mortos Eu tava de boa Cheia de histórias Agora chora, chora, chora Se trata a garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou 12 mortos Eu tava de boa Cheia de histórias Agora chora, chora, chora Se trata a garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou 12 mortos Eu tava de boa, cheia de histórias, agora chá, chá, chá Kevin no beat, ah, ah, tó, 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 anota pra cá, essa é rica DJ Weaver, é toda o meu DJ Mas eu aqui sou eu Ela é surtada, você não é ser maluca Enquanto ela me xinga, ele bate na minha bunda Você é bipolar demais Agora rasga do S-Way, vai pra casa do cara Cheia de histórias, agora chá, 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 chá Se trata a garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou dois motos Eu tava de boa, cheia de histórias, agora chá, chá, chá Se trata a garota, se trata a garota Sai da minha bota, rasgou minhas roupas Eu tava de boa, cheia de histórias, agora chá, 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 chá Se trata a garota, sai da minha bota, rasgou minhas roupas Eu tava de boa, cheia de histórias, agora chá, 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 chá Kevin no beat A nota para que esse é rico Inscreva-se no canal de Januíria A mídia do momento Seja fada Não tem, já disse O verdadeiro da... Não, não, verdadeiro da... VT, VT, VT Kevin do Recife A nota para que esse é rico Estou pro Altair, menina, que hoje é no esquema Pois tô lá nos melhores, que hoje vai dar problema Na festa do DJ, que a rapa dela mexe Toma as dança de chique E a menina enlouquece Mas quando o DJ mandar, menina, você desce Desce, ou desce Concentra na batida, o resto tu esquece Esquece, esquece, esquece Mas quando o DJ mandar, menina, você desce Desce, ou desce Concentra na batida, o resto tu esquece Me pula nele, é fogueta, se torna é fenomenal Kevin no beat A nota, 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 a nota é rico Mas quando o DJ mandar, menina, você desce Desce, ou desce Concentra na batida, o resto tu esquece Me pula nele, é fogueta, se torna é fenomenal Mas quando o DJ mandar, menina, você desce Desce, ou desce Concentra na batida, o resto tu esquece Esquece, esquece Mas quando o DJ mandar, menina, você desce Desce, ou desce Concentra na batida, o resto tu esquece Me pula nele, é fogueta, se torna é fenomenal Titane é fenomenal Pulando ele é fogueta, se torna é fenomenal A nota, a nota, a nota é verde Quer vir do Recife, anota a placa que essa é hit Que festinha louca, me convida pra treta Pecado de se uei, hoje eu pego essa nifeta Falando pra amiga, que quer os caras da boca Contra-se no mesmo que eu sou da vida longa Pode botar, pode botar, pode botar com força Pode botar, pode botar, pode botar com força Vai rebola dela e faz de um jeito E vem o vado do papai Foi doidinho pra ver o seu vestido no play Doidinho pra conhecer a sua vida E se eu disseram com a boca, você tem mais jeito Na hora de sentar, tu já sabe a vontade Pode botar, pode botar, pode botar, pode botar Pode botar, pode botar, pode botar com força Vai rebola dela e faz de um jeito que nenhuma outra faz Vai rebola dela e faz de um jeito que nenhuma outra faz Que festinha louca, me convido pra treta Pecado de si, hoje eu pego essa nifeta Falando pra amiga que tem os caras da boca Pra você não mesmo que eu sou da vida Pode botar, pode botar, pode botar com força Pode botar, pode botar, pode botar com força Vai rebola, tarana, e faz o jeito Pra mim nenhuma boca faz Foi doidinho pra ver, se eu ensino o peito Doido pra conhecer a sua habilita O que se disseram na boca, você tem mais jeito Na hora de sentar, tu já sabe a vontade Pode botar, 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 pode botar com força Vai rebola, tarana, e faz o jeito de nenhuma botar Vai rebola, tarana, e faz o jeito que nenhuma botar Pode botar, pode botar Vai e bola tá, pode botar, pode botar, vai e bola tá, mais um é que explodiu Há! Cave do Recife, vai e a nossa luta É o Ivinho da PG, tem tá pra tu ver É o bola tá, que ri, ri Tá botando na festinha, por menos que tu tem clipe Não fica a vontade, hoje não tá com uma lote Sentando na quadrada, tirando a foto do feio Tá botando no plantão, atirando a foto do meu Piranhado, vai ter que deixar foto Ela te acerta, porque é porque ela vai ser só forte Piranhado, vai ter que deixar foto Tá botando no plantão, atirando a foto do meu Tá botando no plantão, atirando a foto do meu Piranhado, vai ter que deixar foto Ela te acerta, porque é porque ela vai ser só forte Piranhado, vai ter que deixar foto Tá botando no plantão, atirando a foto do meu Tá botando na festinha, por menos que tu tem clipe Tá botando na festinha, por menos que tu tem clipe Não fica a vontade, hoje não tá com uma lote Sentando na quadrada, atirando a foto do meu Tá brotando no plantão, atira foto do meu, piranha, espiranhado, vai ter que deixar forte, ela te acerta porque a porquê não acerta forte, piranha, tu vai ter que deixar forte, tá brotando no plantão, atira foto do meu, piranha, espiranhado, vai ter que deixar forte, tá brotando no plantão, atira foto do meu, piranha, espiranhado, vai ter que deixar forte, ela te acerta porque a porquê não acerta forte, Piranha, tu vai ter que deixar forte Não tem pó, não tem pó, não tem pó, não tem pó